Eu sou a Nina Tavares, Design de Interiores. Estou trazendo aqui a minha coleção Balneário, que eu assinei para rajar coros. Eu me inspirei, na verdade, no mar, onde eu sou apaixonada pelo mar, pela essa vida do Balneário, essa vida que o mar me inspira, onde eu nasci, na verdade, porque o meu pai é surfista profissional, falecido, mas eu tenho, assim, uma verdadeira paixão. Na verdade, eu me inspirei na pérola, que é esse tom que eu estou usando, e aí eu resolvia trazer essa coisa particular, né, da pérola, trazendo essa sofisticação também com couro, e mostrando que o couro pode ser usado no alto verão, de uma forma leve, sofisticada e com muita delicadeza. Eu ia perguntar qual a peça que é a sua cara, acho que já está dito, né? Você só vestida de você, muito bem pela pérola. Exatamente. Da Arara, qual seria a sua cara nesse momento? Essa é a saia, que traz essa leveza, e traz, assim, literalmente, eu quis trazer esse frescor, com essa trama, né, exatamente o que eu queria trazer, que pode ser usado o couro no alto verão, e sofisticado. Tudo aqui é seu também, né? Sim. Lindo esse vermelho. Tá vendo? E esse casaco, porque a gente, às vezes, está queimado do sol, e aí a gente fica com frio, e eu falei assim, não, vamos fazer alguma coisa, justamente, para fazer isso. E todo o tramado, quer dizer, então entra ar, não vira nenhum casaco, né? Exatamente. Tá daqui. Se vejo aqui, agradeço mais uma vez. Tá linda a coleção. Obrigada. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.